A gente começa falando de uma questão, olha, que é problemática, viu? A Polícia Federal alertou o Supremo Tribunal Federal sobre um risco de atentado aos ministros. Então tem risco de terrorismo, ataque terrorista contra os ministros do STF. A Clarissa Oliveira traz mais informações pra gente. A Polícia Federal confirmou ontem que fez um aviso aos ministros do Supremo Tribunal Federal por conta de ameaças que foram identificadas na chamada Deep Web, que é a camada mais profunda da internet. Os ministros receberam esse aviso na semana passada e foram orientados a tratar essa questão com máximo sigilo. Portanto, aí a orientação é não expor demais essa questão, não compartilhar muitas informações relacionadas a esse assunto. Ainda assim, em reservado, um dos ministros me disse que esse aviso, na verdade, não é tão pouco usual. Nos últimos meses já houve outros parecidos. A questão aí, segundo ele, o que chamou a atenção desse aviso específico foi uma orientação para que os ministros aumentassem a segurança. E isso, em geral, segundo ele, não acontece. Aí, por conta disso, criou-se ali um clima de uma preocupação um pouco maior. Ainda assim, a APF fez questão de ressaltar que as ameaças que foram identificadas eram genéricas e não configuravam aí, não traziam indícios de um ataque orquestrado ao Supremo Tribunal Federal ou aos ministros individualmente. Ainda assim, isso incomodou um pouco alguns magistrados ali, segundo alguns comentários de corredor, porque a segurança dos ministros é fornecida pelo próprio Supremo. Portanto, não caberia individualmente a cada um deles reforçar essa estrutura. Outro ponto ali que foi mencionado por esse ministro para mim foi que, diante aí de algumas ameaças nessa linha, seria interessante na avaliação dele que a Polícia Federal levasse a cabo essas investigações e expusesse os nomes aí envolvidos nessas supostas ameaças justamente aí para estabelecer um exemplo e ajudar a coibir novas ameaças desse tipo, talvez aí como uma medida dentro do inquérito que trata ali de fake news que está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. São as informações de Clarice Oliveira, diretamente de Brasília, sobre essa questão aí da segurança dos ministros. A gente sabe, né, Rosa, que o STF está na mira, muita gente fazendo críticas, protestos contra, alguns protestos, algumas críticas muito justificáveis, outras acabam passando do ponto e na Deep Web, que é aquele terreno submundo, né, da internet, a gente sabe que as pessoas acabam falando ainda mais besteira, ainda mais, e tentam até articular ali algumas coisas que são contra a lei. Então a gente, por isso que eu sempre falo para a gente ter muito cuidado, né, na hora, não só nós aqui na televisão, de comentar na televisão, no rádio, mas as pessoas também de compartilhar, compartilhar nas redes sociais, parar um pouco de ódio, pensar, ó, esse é um ponto, não é que a pessoa está discordando comigo, que ela é minha inimiga, ela só está discordando desse ponto, ela pensa diferente. A mesma coisa em relação ao Supremo, algumas decisões polêmicas que foram tomadas, é uma questão de interpretação jurídica, outras, a gente sempre fica pensando, pô, será que é só isso mesmo, ou será que tem alguma coisa por trás, né, será que tem algum outro interesse. Mas é importante, né, Rose, a gente começar a combater esse clima de intolerância. Por quê? Quando a gente começa a xingar, seja ministro do STF, seja o presidente da República, partir para a baixaria, pode ter o risco de ter um louco, como teve o Adélio Bispo, né, que era um louco que deu uma facada no Jair Bolsonaro, pode ter algum louco que resolva, falar, ah, não, agora eu vou reparar essas injustiças e vou cometer ali, vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Então é bom a gente tentar baixar um pouco a bola, cada um baixar um tom, tentar achar um diálogo, porque do jeito que está, as coisas estão indo, ó, para um caminho muito perigoso. Eu acho que você, que o ideal, Marcos, obviamente é sempre o debate, é você não ser intolerante, é você buscar o debate por ideias, mas no Brasil eu não acho que haverá uma, vai se colocar um cobertor ou um pano para poder diminuir esse clima tenso que nós estamos vivendo. Até porque a gente já vai falar do Bolsonaro, mas o próprio presidente da República, ele é um condutor desse debate acirrado que acontece hoje no Brasil. Então você tem, por outro lado, o STF também, quando abriu aquela investigação contra as ameaças que ele estava recebendo no Facebook, não eram nem ameaças, eram críticas. E no Brasil, a crítica, ela pode ser feita, desde que não haja ofensa e nem ameaça. E o próprio STF, ele, na pessoa do presidente do STF, do Dias Toffoli, e do Alexandre, do ministro Alexandre, eles acabaram começando uma investigação de forma irregular, porque na época a própria PGR, a Raquel Dodd, pediu para arquivar esse processo, porque o STF, ele não investiga, ele julga. E de forma arbitrária, eles colocaram, abriram uma investigação para poder investigar pessoas que criticavam o STF. E, meu filho, crítica sempre vai ter. Obviamente, você pode criticar, o que você não pode é ofender. Por isso que eu até utilizei o nome do presidente da República, porque ele está criando uma série de saias justas que vai acabar prejudicando ele próprio. Não vai ser o Brasil, porque o Brasil, ele vai acabar podendo até ser impugnado por causa do comportamento e das falas do que ele tem falado, o Bolsonaro. Então, assim, o que a gente percebe, então, se um presidente pode falar o que ele quiser, sem levar em conta o decoro do cargo, qualquer pessoa também se acha no direito de sair ofendendo todo mundo e falar o que bem entender, que é o que está acontecendo agora. Como o ministro falou, geralmente essas ameaças são comuns, o que não era para reforçar essa investigação. Mas é aquela história, a gente precisa começar a ser mais civilizado. O Brasil precisa voltar uma civilidade e nós estamos perdendo essa civilidade. E essa civilidade é em tudo. É no campo de futebol, que já é precário. Na política, antes, a arena, ela estava colocada no campo de futebol, mas hoje em dia a arena está colocada no campo político. Nós vamos viver agora uma eleição municipal e você vai ver o tanto de fake news, de mentiras que vão começar a serem divulgadas nas redes sociais. Por isso que você falou, é importante. Agora o povo acha, lê um negócio no Facebook e começa a compartilhar. E lê aquilo, nem checa. Não vai nem no Google procurar, jogar as palavras-chave, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fulano fez tal coisa, para ver se aparece algum site, alguma... Porque não é possível, assim, de todo mundo, né, fazer uma articulação e não dar uma notícia. Isso não existe. Algum veículo de imprensa sério vai dar aquela notícia. E aí a pessoa não vai nem no Google checar, vai compartilhando. E o pior, o pior é você ver pessoas de nível de escolaridade, de ensino superior, pós-graduado, compartilhando aquilo sem... Não é burro, não é burro, tem um diploma. Aí eu não sei se é falta de vontade, né, ou se é falta de caráter mesmo, que para reforçar o que eu acredito, vale até eu compartilhar mentira. Dane-se se é mentira ou não. Está reforçando aquilo que eu acredito. E isso não é só da direita, a esquerda também faz isso. E é gente estudada, é gente que tem conhecimento. Nossa, Rosa, que momento a gente vive, né?